Salve, salve galera, salve, salve, começando mais um vídeo aqui do canal pessoal Joguinho de stealth aí, tá, e vamos ver qual é, o nome do jogo é Theft Inc Tá, então vamos lá, vamos iniciar missão, tá, primeira missão aqui, mais pra aprender né, como que você joga Você tem que clicar no ponto que você vai, bem simples, clica em move, mover que ele vai lá no ponto que você vai Tá, vamos clicar aqui na seta verde Beleza, clicamos na seta verde, ele traça um caminho ali, se o caminho estiver certo, não tiver nenhum obstáculo Você vai lá, então tem um carinha aqui, tem um guardinha aqui Clicamos aqui em take down pra derrubar ele Beleza E vamos pra próxima Beleza, vamos pra próxima missão Bom, agora aqui a gente tem que passar por um guarda aqui né, que eu tenho um binóculo de visão noturna Então imagino que Vamos mover pra ver o que vai dar Opa, veio atrás Move, move, move Olha lá, suma, 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 suma Ixi, deu ruim hein Deu ruim Deu ruim E aí Ah... Essa foi por pouco Esta foi por pouco Vamos pro próximo Quero ver do que se trata isso aqui, cara Ah, eu tenho que atirar lá Será que é isso? Vamos ver Ah, isso mesmo Agora ativo a visão noturna aqui Vamos ver onde que a gente tem que ir agora Ah, é só isso? Ah, show de bola, então Tá Bom, imagino que Seja por aqui Tem algo aqui Agora eu não sei se Eita Porcaria Pior que tá ruim de ver E agora Fiquei sem saber o que eu vou fazer aqui Tá escuro Opa, saí na frente do Acho que agora dá Vamos ver Tchau 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 TEMPO DE VOLTAR TEMPO DE VOLTAR PELA ENTRADA AGORA, VAMO VER OS CARA TÃO ME PROCURANDO LIVEM VAMO QUIETINHO POR AQUI PRA VER BEM DEVAGARINHO MAPA DIGITAL VAMO LA MAPA DIGITAL 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 E aí 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 E aí